A Dona Leia Genésio perguntou, aliás, gostaria de saber, assim como eu, Dona Leia, qual o medicamento para a cura da mastite? Dona Leia, essa pergunta, ou a resposta a essa pergunta, vale mais de um milhão de reais. Infelizmente, nós não temos condição de definir um antimicrobiano adequado ou universal que cure todos os casos de mastite. A gente sabe que a maioria dos micro-organismos causadores da mastite são sensíveis aos beta-lactâmicos. A maioria dos antimicrobianos do mercado. O importante é o foco na prevenção, na gestão da saúde da glândula mamária para que a senhora tenha resultados duradouros e resultados coerentes com o seu sistema de produção. Vou dar um exemplo para a senhora. Mastites grau 1, o protocolo para tratamento de mastite com grau 1, que é aquela mastite que só dá alteração no grumo, não tem alteração nem no animal, nem inchaço da glândula mamária, é aplicação de antimicrobiano intramamário. Grau 2, quando a gente tem uma mastite de grau 2, onde há alteração no leite com a formação de grumo, bem como o inchaço, alteração da glândula mamária, o protocolo é antimicrobiano intramamário e anti-inflamatório, porque nós temos que pegar o leite e o uber. As mastites de grau 3, quando a gente tem alteração do grumo, da glândula mamária e também do animal, há necessidade de a gente aplicar no protocolo tratamento intramamário com antimicrobiano, anti-inflamatório, bem como tratamento de suporte ao animal. Antimicrobiano via parenteral, hidratação e acompanhamento desse animal. Então vamos ter foco na ordenha, no teto, ordenharmos um teto limpo e sanitizado e seco, para que a gente evite possíveis casos de mastite clínica, bem como a cronicidade, a permanência de cronicidade de animais dentro do rebanho.